No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma comparação realmente impressionante a respeito de lances do Flamengo e vocês vão ver como realmente é um absurdo o que a arbitragem tem feito em favor do time do Rio de Janeiro, inclusive prejudicando o Bahia. Além disso, vamos trazer também manifestação da BAMO sobre o jogo. Para completar, tem análise do GE a respeito do Bahia, destaque também para a postagem de Cássio Cardoso analisando o jogo e também informação sobre o jogo de ida do Bahia pela Copa do Brasil Sub-20. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para a Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Para a Bahia e hoje mais um plantão do Bara. Mas antes disso é aquela dica para você que quer comprar na Centauri e quer aproveitar essa promoção porque está com a campanha até 8 de outubro chamada Para Levar Futebol. Através dela, gente, você tem acesso a vários produtos ligados a futebol e assim você pode fazer a sua compra com várias promoções. Tem sapato, tem chuteira, tem bola, tem meão, tem camisas, várias camisas bem legais. Tem muita coisa bacana com muita promoção e para completar, melhor ainda. Já está em promoção, mas com esse cupom você melhora mais ainda a promoção porque soma o desconto do site com o desconto do Barabaia 15, que é o cupom exclusivo daqui para você garantir mais 15% de desconto. Para vocês terem uma ideia de como ficam os produtos, fiz aqui simulação com dois produtos. Essa camisa aqui, gente, o V da Pênalti, ela vai de R$69,99 para R$42,49. Esse boné aqui da Champions League vai de R$99,99 para R$33,99. É só um dos exemplos, vocês têm outras oportunidades. Clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo e aproveite aí a campanha até 8 de outubro, por tempo limitado, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o nosso tricolor de aço que infelizmente não conseguiu vencer, ou pelo menos empatar lá no jogo de ida pela Copa do Brasil Sub-20. Porto Alegre pela primeira semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Bahia sai atrás, busca empate e tropeça por 3x2 diante do Grêmio. Agora será em Pito Aço, domingo que vem, e a nação está convocada. Leia tudo aqui. Tá aí, gente, o Bahia começou tomando 2x0, depois correu atrás do empate, conseguiu com mérito e às 48 do segundo tempo deu azar. Também foi um pouco ali de desatenção e acabou sofrendo gol, às 48 realmente. E agora o Bahia tem a chance de decidir em Pito Aço. E um placar aí de triunfo simples do Bahia leva para os pênaltis, o Bahia vencendo por mais de 2x8 de diferença. Tá na final da Copa do Brasil. Sub-20. Outra informação que eu trago agora é sobre essa postagem, analisando a partida. E Cássio Cardoso trouxe a opinião dele e tá aqui, gente. É bom a gente ler até pra gente entender o pouco e abstrair um pouco o lado da arbitragem, pra analisar o Bahia enquanto desempenho. Ainda que é uma coisa clara, uma arbitragem a gente sabe. Interfira também no desempenho. Flamengo 1-0, dois times que jogaram abaixo do que podem, mas com o Flamengo que acabou sendo melhor que o Bahia. porque o abaixo do Flamengo é mais competitivo. Derrota no Maracanã é até pré-visível para o Bahia, mas hoje o Flamengo foi um time bem acessível. O Bahia criou seus próprios problemas com proposta de se defender sem ideia para contra-atacar. Sem qualidade técnica para domínio, passe, sem transição ofensiva organizada. Tecnicamente, Vitor Hugo, Gilberto e Everaldo gritaram de ruindade. Os dois primeiros comprometeram o placar, ensaiaram a entregar a paçoca no primeiro tempo e consumaram no segundo. Valério Senna tem grande responsabilidade. Viu a performance de Vitor Hugo e Everaldo de perto e insistiu neles. Precisa arcar com as suas escolhas. É que ele complementa. Esse compromisso no Rio de Janeiro poderia dar algum sinal de reação do Bahia, mesmo considerando a dificuldade prévia de pegar o Flamengo no Maracanã. Essa mensagem de reação não veio hoje. Performance bem ruim do time. O Bahia tem uma partida de resultado inegociável contra o Goiás na próxima rodada. Gabriel Xavier deve ser titular, mas Raul Gustavo também. Também. Vitor Hugo é uma falta de bom senso. Everaldo também precisa ser revisto, porém o lote de problemas é maior. Tassiano, Gilberto, Misericórdia. O próprio Canoa apanhou da bola. Biel sem banco não dá. Carvão ensopado aí. Tá aí, gente. Realmente são situações que a gente também tem observado e tem falado há algum tempo. Não dá. Rogério Senna passou tanto tempo para treinar, para vir com Everaldo e com Vitor Hugo sem condições. Além disso, o Biel é titular, tem qualidade, está retomando essa condição física ideal. E os demais é algo a se avaliar, a depender das opções. Cauli voltando, de repente, pode sacar Tassiano, é uma alternativa. Quem sabe, o que não pode, é insistir com o Vitor Hugo e principalmente com o Everaldo também. Esses dois realmente estão comprometendo bastante. E é mais uma derrota para a conta do Bahia. E com a corresponsabilidade de Rogério Senna, que escolheu esses atletas. Outra informação agora é justamente sobre essa análise do que esperar do Bahia. E tá aqui, gente, a reportagem completa do GE. Análise. Erros individuais custam o cara ao Bahia no segundo revés, sob o comando de Rogério Senna. Leve melhora a tricolor no conjunto defensivo, não será suficiente na briga contra o rebaixamento. O treinador terá que trazer novidades nos próximos jogos. Tá aqui, gente, a reportagem de Tiago Leme, do Rio de Janeiro. E aqui ele fala sobre o jogo, mas eu vou partir aqui para o que interessa para a gente. Que é essa avaliação sobre o que esperar do Bahia. Tá aqui, ó. O que precisa ser feito? E aqui ele traz. Após duas derrotas em três jogos, o Senna conseguiu melhorar o nível de atuação do Bahia, mas não em grande escala. Talvez seja o momento de o treinador arriscar um pouco mais nas escalações e realizar mudanças, além da já esperada entrada de Cauley quando o camisa 8 tiver condições de jogo. A manutenção de Vitor Hugo na defesa parece não ser o caminho ideal no momento. O atleta foi o principal destaque negativo do tricolor nesta partida. Já o atacante Biel, pelo que fez na temporada, antes de se lesionar. Além do bom desemprego na segunda etapa, merece chance nos 11 inicial por sua capacidade de produzir ofensivamente. Vale ressaltar que o camisa 10 herdou o número pelo bom desempenho, ter nove gols e seis assistências na temporada. O treinador terá uma semana para pensar a escalação, sem poder contar com o candu suspenso e preparar o Bahia com treinamento para confronto direto com o Goiás, que também luta contra a zona de rebaixamento. A partida está marcada para sábado, 7 de outubro, às 16h, no Estádio da Serrinha, pela 26ª rodada do Brasileirão. Tá aí, gente. A situação é realmente, pra mim, um tanto quanto nítida, óbvia. Estão aí as situações e aquilo que a gente fala sempre. O Senna tem que melhorar, mas não é só melhorar, não. É melhorar em condições de se afastar do Z4. Então tem que melhorar muito. E isso passa pelas escolhas das peças. Claro, não tem milagre. Da noite pro dia não se resolve. O Senna chegou recentemente, sim. Mas, com certeza, essas mudanças que ele fará já vão entregar uma outra melhora. Pelo menos com base nas peças escolhidas. O que não dá, e repito aqui, é ele abrir mão de jogadores que podem render mais. E Biel está em condições já. Inclusive, meu ataque, já falei aqui algumas vezes. Ademir pela direita, Biel pela esquerda e Ratão centralizado. Abre mão de Everaldo, já passou da hora. E também Vitor Hugo, sem condições. Canuta suspenso. A zaga pode ser Raul Gustavo. E Gabriel Xavier pela direita. Sem invenção, Senna. Faço simples. O Bahia precisa reagir e vencer a equipe do Goiás. Sobre isso, vou trazer aqui, inclusive, essa postagem da torcida organizada BAMON. Marcou presença lá no Maracanã. E realmente fez muita festa. A torcida do Bahia como um todo lá. Foi uma festa incrível. Que pena que o Bahia não rendeu em campo esperado. Missão Rio de Janeiro concluída. A missão foi dada e, como sempre, cumprida pelo Thais. Pegamos o trecho com dois ônibus e avançamos com a meta de apoiar o esquadrão, como sempre. Fizemos nossa parte. Mas, mais uma vez em campo, o time não corresponde e frustra toda a torcida. Desempenho apático, fora de casa, virou rotina. Escalações sem coerência e rendimento muito abaixo do que deveria apresentar. É vergonhoso. O time mais caro da história tem esse desempenho. É novamente mais um cenário igual das partidas anteriores. Sinal de alerta, segue ligado. E vamos cobrar pelo bom rendimento de forma ininterrupta. A torcida, vamos, vai seguir totalmente empenhada em tirar o nosso clube dessa situação. E vamos conseguir, custe o que custar. Até lá, todos os movimentos serão acompanhados de perto. E as cobranças seguirão. Virou palhaçada o futebol do Bahia. É uma piada. Tá aí, gente. Deu recado a Bambô. E, realmente, como dito, por mais que a arbitragem tenha tido a sua interferência na partida, mas o Bahia jogou abaixo, sim. As escolhas de Sene foram erradas, sim. E é preciso que isso seja revisto, porque contra o Goiás não tem alternativa. É mais um jogo de seis pontos. E basta do Bahia cometer absurdos e abasta os pontos perdidos diante de Vasco e diante do Santos. Agora vamos voltar aqui à arbitragem, fazer esse parênteses, para a gente ver como é que a banda toca. E tá aqui, gente, esse vídeo bem interessante com essas palavras, inclusive, de um torcedor do Botafogo. Mas a gente vai trazer aqui a reflexão sobre esse bendito desse lance. Vamos ver aqui, gente, o que foi que a gente vai trazer para depois comentar a respeito. Tá aí, ó. Engraçado, né, mano? Como é que é engraçado? Olha esse lance aí, mano. Falta do Léo Pereira em cima do Arias. Cartão amarelo. Último homem. O cara indo em direção ao gol, tranquilo. Cartão amarelo. Agora, quando é para os caras, olha como é que é. Falta do cara do Bahia. Juiz deu amarelo. O VAR chamou e confirmou e expulsou o cara. Qual que é o critério? Critério é igual. Depois reclama. Todo mundo sabe qual que é o critério. Se for vermelho e preto, é para expulsar. É isso, quando é para o lado, de prejudicar eles, é amarelo. Inventam regra, mudam tudo. Depois falam que é choro. Olha aí, na cara escancarado, o que fazem com esses caras? É uma palhaçada. Palhaçada. Está aí, né, gente? Disse tudo. E eu estou trazendo esse trecho. Inclusive, já circulou bastante. Para também trazer meus comentários sobre esse trecho. O detalhe é o seguinte, gente. O que é que aconteceu? Qual o problema? Até postei sobre isso ontem. No jogo do Flamengo, com aquele carrinho que foi dado, é óbvio que era para vermelho. Mas é um lance da interpretação do árbitro. Estava em direção ao gol, Arias. Era para ser vermelho, realmente. O zagueiro do Flamengo deveria ser expulso. Mas ele deu amarelo. Absurdo é. Mas é uma interpretação do árbitro. Eu não concordo, mas é. E nesses casos, é bom que se diga, se o árbitro viu o lance, percebeu todo o lance, não há qualquer omissão em relação ao que aconteceu no lance, ele tem o poder de decidir o que vai dar. A interpretação é dele, não é do VAR. O VAR só poderia interferir se o árbitro não visse alguma circunstância. Ele avisaria o árbitro, o árbitro olharia e aí, de repente, poderia dar cartão vermelho. Porque o VAR só pode intervir em caso de cartão vermelho. Nesse caso, o VAR, pelo visto, não interviu. E a arbitragem resolveu dar cartão amarelo. Acertou o VAR, porque não interviu. E a arbitragem errou, mas cabe a ele interpretar. Enfim. Em relação à situação do Bahia, foi o que eu falei ontem. E a gente precisa debater sobre isso. O VAR não pode interferir em interpretação de arbitragem. Então, o detalhe é o seguinte. Se o árbitro, se o Sábio Pereira Sampaio ontem, deu cartão amarelo para Canu e depois ele foi chamado pelo VAR, errou o VAR em chamar, porque o VAR não pode tentar interferir em interpretação da arbitragem, porque o árbitro viu todo o lance. Não houve erro de fato. Houve um erro de interpretação, pelo menos para o VAR. Então, o VAR não pode interferir. E segundo, ainda que o VAR tivesse interferido, o árbitro deveria manter a decisão dele com base na interpretação dele, porque, inclusive, é bom se diga, cabia a interpretação. Afinal de contas, Gerson, por mais que fosse aquele último homem ali para tentar fazer o gol, ele não estava exatamente em direção ao gol. E foi isso, inclusive, que Canu questionou para a arbitragem. Ele estava correndo pela diagonal esquerda. Estava em frente, mas estava mais tendente pela diagonal esquerda. Não era um lance tão contundente. Não era tão contundente. E por isso que havia margem, sim, para interpretar. E tanto é verdade que o árbitro acertou de início, dando amarelo, e depois errou, porque acolheu uma intervenção equivocada do VAR. E a regra do VAR é clara. Pode interferir para vermelho? Pode. Mas desde que não seja interferência em interpretação, a interpretação é do árbitro de campo. Se assim não o fosse, nem precisaria de árbitro. Bastava colocar gente para interpretar para ele fora de campo. O VAR só serve para trazer situações objetivas que o árbitro eventualmente acabou não vendo. Ele viu tudo, tanto é verdade que deu amarelo. Se ele não tivesse feito nada, nem marcado falta, aí sim o VAR poderia ser chamado e de repente indicar vermelho. E estaria também com base na interpretação. Correto. É isso, gente. Uma pena, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixar seu like, se inscreva no canal e compartilha com o Jaral. Para completar, não vacile não. Clique aqui no link, fique interessado pelo comentário também na descrição do vídeo. Aproveite essa campanha para levar futebol. É até 8 de outubro na Centauri com o cupom BARABAYA15. Você aumenta mais ainda vários descontos em produtos bem legais. Tamo junto, saudações colores. E até a próxima.